Bom dia família, tudo bom com vocês? Bom dia família, vou mostrar pra vocês como que tá ficando a frente aqui, o amigo meu aqui tá colocando uns vidros espelhados né, e eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando lindo, bora lá comigo lá. Família olha como que tá ficando bonito ó, os vidros espelhados, aí ele tá colocando ó, aí com a porta ali olha só como que fica top ó, que lindo que ficou. Quando terminar tudo, colocar o vidro espelhado já vai dar um tchan, e aí depois aquela parede ali ó, aquela parede ali, eu vou colocar o mesmo material da porta ali, de alumínio ali sabe, que imita a madeira, aí vai dar um tchan, já tá bonito né, já tá lindo, olha a diferença que deu, o vidro espelhado, que deu na casa. Ó, eles vão sair pra ir ali no cartório, é 10 minutos viu, sem você vou te falar aqui. Mas vai rápido. Todo lugar que eu ando é com você né, Javi? Hoje é com meia vez. Uma volta de noite né. Uma volta de noite. Eu vou guspir aqui nesse chão quente viu, quando secar eu quero vocês aqui. Pari, então eu vou só tá quente aqui ó, nem liga o café. Vá, vá, vá que agora eu vou fazer almoço. Vai rápido viu, tô de olho, tô de olho. Olha o que chegou aqui gente, a Pri, ela já me indicou o açougue, aonde ela compra as carnes dela da semana, e eu já comprei as carnes da semana então, porque ontem no mercado eu não comprei carne na compra do mês, eu deixei pra comprar no açougue, como ela me indicou. E aí chegou aqui, vem tudo separadinho, tipo ó, 4 pacotes de carne moída, 4 pacotes de bife, 4 pacotes de carne de panela, então já veio tudo separadinho, gostei hein. É, outra coisa, aqui eu já tô salvando o vídeo do canal, tá, vai ter vlog hoje, de ontem aqui da mudança, da organização, então daqui a pouco tem vídeo novo no canal. Mais um bastidores aqui da mudança, tô mostrando as medidas aqui pra poder encaixar essa lava-louça no planejado. É, na verdade, todos, né, a gente vai encaixar, mas agora a gente tá vendo aonde dá pra colocar essa lava-louça. Se vocês repararem, é igualzinha a minha, que eu já tinha lá na outra casa, entendeu, porque eu gostei tanto dela, com as funções, tudo que eu já tô acostumada, é igualzinha, comprei igual. Ela é da maior ainda. Aí a gente tá vendo aqui, pra encaixar aqui nesse armário, entendeu, por causa dessa lufinha aqui que já foi lavada, né, então é, tá vendo, eu não quero ficar tendo essa rotina, eu quero que ela fica tudo dentro da lava-louça. Aí a gente tá vendo aqui, como o Reginaldo falou, pra centralizar aqui, ó, no fogão, tá vendo, ó. Ela tem que ficar perto da pia, mas ali, muito perto, não dá por causa do cifrão da pia, entendeu? Então, é. Aí o Reginaldo deu a ideia de fazer, tipo, meio que embaixo aqui, ó. A gente tá fazendo o orçamento do planejado. Voltando a falar sobre o assunto da carne, gente, ó, só pra vocês que sempre gostam de saber também o preço das coisas, ó. Aqui eu paguei R$279,00 nessas carnes aqui pra semana, lembrando que também a gente não vai comer só carne na semana. Tem frango no congelador, eu comprei peito de frango, né, comprei outras coisas que é mais fácil de ficar congelado, mas essa carne aqui, essas aqui, deu R$279,00. Aí eu já tô temperando o bife aqui, ó, coloquei alho, sazão e tempero pra carne, esses aqui, ó, coloquei desse sazão de carne, esse tempero aqui pra carne e bastante alho que tá triturado aqui. Aí eu já vou temperar e já vou fazer pra gente almoçar. Tá, o primeiro almoço na casa nova, hein, gente, tô empolgada. Então bora lá que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso almoço de hoje, primeiro almoço na casa nova, gente, tô bem empolgada. Bora começar mostrando um pouquinho do fogão, que eu não parei pra mostrar isso ainda pra vocês. O fogão, gente, da casa nova também é de indução e também é seis bocas, por quê? Eu fiz do mesmo jeito da outra casa, eu coloquei um de quatro bocas e mais um de duas bocas, tá, gente? Isso aqui não é um quebrado, isso aqui é uma emenda, porque são dois fogão. Eu vou falar porque às vezes vocês viam e vocês ficam perguntando, Anny, o seu fogão tá trincado? Não, gente, ó. De longe até passa despercebido, parece um fogão só, mas são dois fogão, um de quatro bocas, um de duas bocas. Hoje eu vou usar essa frigideirona aqui, que é top demais, é muito linda, ó. E ela é própria pra fogão de indução, eu vou usar ela pra fazer o bife, porque como a gente tá em bastante pessoas, então vou usar a panela grande. Já estou com o feijão cozinhando, já tá no fogo, na fogo não, na panela de pressão elétrica. Já estou com o arroz no fogo também, agora eu vou cortar essa linguiça aqui, que eu vou temperar o feijão com ela. Então eu vou fritar ela, depois eu jogo um alho, sabe, uma cebola, cebolinha. Faça aquele tempero bem caprichado e depois eu jogo dentro o feijão na panela de pressão. Enquanto isso eu vou fritar o bife também e assim nós vamos adiantando o almoço, tá, gente. Eu já tô com o alho todo picadinho, então já adianta. Vou mostrar pra vocês aqui o arroz, ó. Coloquei na panela grande também, porque como eu falei, tô com bastante pessoas. O bife e a panela de pressão que tá fazendo o feijão. Aqui eu tô fazendo o feijãozinho novinho, gente. Eu tive que colocar a panela aqui nessa parte. Essa parte aqui é onde vai ficar o forno quando ele estiver embutido, né. Tá vendo que essa madeira aqui é a madeira que vai ter que fazer a máscara dele pra tampar ele aqui, enfim. Mas como por enquanto o forno não está aqui ainda, eu tô usando aqui essa parte pra colocar a panela de pressão. Porque ali, tá vendo aquela tomada vermelha? É a tomada 220. As brancas, a de cima, é 110. E as de baixo, que é vermelha, é 220. Só que aí eu preciso colocar essas tomadas 220 em cima do balcão também, que ainda não tem. Só tem assim, sabe, atrás dos eletrodomésticos que vai ficar embutido. Vocês estão me entendendo? Então por enquanto hoje eu vou usar aqui, mas amanhã eu já tenho que fazer uma instalação aqui em cima do meu balcão, da pia, com tomada 220 também. Porque ali em cima não tem 220, entendeu? Então a gente tá se adaptando. As coisas lá da minha cidade, de onde eu vim, lá era 220, aqui é 110. Mas o construtor, ele fez várias tomadas assim, ó. Tá vendo? Aqui tem as duas voltadas. A gente só precisa aumentar, fazer mais tomadas assim. Ele já deixou o acesso. Coloquei aqui, gente, pra fritar aquela linguiçinha. Coloquei só um pouquinho mesmo, só pra dar um gosto no feijão. Aí depois que ela já estiver mais fritinha, eu vou colocar o alho, ó. Como eu falei, deixei triturado bastante alho. E aqui tem cebola, que eu vou usar também pra temperar. E vou usar esse temperinho verde. Então agora eu vou separar. Vou lavar e já vou cortar pra mim fazer esse tempero aqui do feijão. Aí depois eu coloco sal, coloco uns temperinhos que eu gosto de usar, né, gente? Um... Cominho... Essas coisas que eu gosto de usar no feijão. E aí depois eu jogo dentro da panela de pressão e deixo o feijão cozinhar na panela de pressão de novo. Mais uns 10 minutos pra ficar pronto. Aí vai terminar de cozinhar com tempero, entendeu? Olha como que tá ficando a carne, gente. O bife, ó. Por isso que eu gosto desse panelão. Ele tá fritando até agora, com a trova fechada. Agora que eu abri, porque ele começou a fritar mesmo, né? Primeiro ele dá aquela cozinhando. E aí... São todos bifes grandes, ó. E aí a panela... Cabe tudo, entendeu? Ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma cebola que eu deixei ficada aqui. Pra poder ficar um bife acebolado. Daquele jeito. Vocês gostam do bife, gente? Olha como tá fazendo. Legal. O arroz já tá pronto. O feijão já tá pronto. O bife já tá pronto. Agora só falta fazer uma saladinha, gente, ó. Olha que alface mais bonito. Esse aqui eu comprei no mercado ontem. Eu vou lavar essa alface. Vou fazer bastante salada. E vou colocar nessa travessa aqui, ó. Então eu vou lavar e vou cortar ele primeiro aqui. Aqui na pedra. E depois eu... Eu vou colocar nessa travessa ali, entendeu? Gente, hoje o almoço é algo mais do dia a dia mesmo, né? O almoço simples. Arroz, feijão, bife. Mas tudo feito na hora. Tudo fresquinho. O primeiro almoço da casa nova. Tudo feito com muito amor. E é isso. Eu tô mostrando um pouquinho pra vocês. E aí Boa noite, meus amores. Aparecendo aqui agora pra vocês. Gente, juro que eu tô toda suada. Porque agora a noite ficou uma correria. É... Deixa eu explicar pra vocês. Sobre o sofá deu tudo certo. Vocês viram ali a foto, o bumerangue. Graças a Deus compramos o sofá aqui pra casa nova. Passei o sofá pra sala. É... Só que não chegou hoje. Eu queria muito o sofá pronta entrega. Mas o modelo que a gente escolheu só vai chegar sexta-feira. Então sexta-feira eu mostro pra vocês quando o sofá chegar. Tá? Eu mostro todos os detalhes. E agora a noite não vamos dormir em casa. Porque já vamos se reunir com os amigos. Pra amanhã a gente poder dar a volta de jet ski no lago. Então... A gente vai dormir lá já. É tipo uma casa de rancho. Que vai ser super legal. Também vou mostrar tudo pra vocês. Estamos indo pra lá. Todo mundo vai. As crianças. Minha sogra. Meu cunhado. A Pri. Todo mundo se encontra lá. A gente vai passar a noite lá. E amanhã vai ser um dia lindo. Pra andar de jet ski. Gente, não sei se fala lá. Não sei se fala rio. Mas a gente vai andar de jet ski. Porque a gente vai estrear o jet ski novo. Que até agora a gente não conseguiu. Estrear né gente. Aí eu gravo tudo pra vocês amanhã também. E hoje quando eu chego lá também mostro um pouquinho. Preparação pra gente sair de casa. O Reginaldo pagou na planta. Já que amanhã ele não vai aguar. E aí... A gente vai com os dois carros de novo gente. Olha o Yuri vai levar um carro. Tá lá. Atrás da planta. Aí a Rose vai também tá aqui. E as crianças tão fazendo o que em cima desse jet ski gente? Eu vou ficar aqui. Porque meu pai deixou ficar aqui até aqui. Até chegar lá no rancho. Vocês vão lá em cima. Ah tá né. Mas olha que legal gente. Aí o Mustang que puxa o jet ski. Pensa como fica legal ó. Estão aqui gente. Só por enquanto mesmo. Porque eu acho que ficaram com vontade de subir em cima desse jet ski né. De qualquer jeito. Mas olha que legal. A gente comprou os coletes hoje. Pra andar jet ski também. Comprou um colete infantil. Que top hein. Preparação pro churrasco que a gente já comprou ó. Quatro pacotes de pão de alho. Aqui tem. Três quilos de asinha de frango. Três quilos de linguiça. Quatro quilos de carne. Cortado pra grelha. Preparação para o churrasco de hoje a noite hein gente. Chega lá eu gravo tudo pra vocês. Tchau hein gente. Na verdade ó para mim porque, Tchau. Na verdade. No trabalho com org endogenous de terrascoos Tchau. 중刻. Obrigado.